Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu quero fazer uma pergunta pra começar esse vídeo. Se... não precisa ser ou não, se aquele melhor amigo de vocês naquela conversa de bar, naquela conversa legal, falasse o seguinte tem um clube no futebol brasileiro com dois atacantes um tem 20 anos, o outro tem 22 anos e junto eles tem 10 gols e a gente não tá nem em março nem em março, nem no terceiro mês do ano sendo que a temporada começa ali do dia 15 de janeiro, por aí você vai falar, porra, que inveja desse time, né? Caramba, queria que meu ataque tivesse esse mesmo desempenho dos jogadores jovens é, mas eu tenho uma notícia pra dar pra vocês o seu time, o seu time, tem esses dois jogadores o começo de ano do Atlético é indiscutivelmente longe do que a torcida imaginava não imaginava ter o Dorival Júnior, imaginava um treinador com propostas mais ousadas treinador mais jovem, enfim, que encaixasse mais no perfil dos últimos profissionais que ocuparam o cargo, o Thiago Nunes e o Eduardo Barros se você quiser voltar pode ir até o Diniz esperava que as saídas que aconteceram muitas tivessem sido repostas à altura por 16, 15 saídas e poucos reforços chegaram o desempenho também não era aquilo que se imaginava não tô falando de jogo contra o Flamengo pra usar como parâmetro nem do Cascavel mas o Atlético sofreu contra o Paraná esse cenário negativo que vem tomando conta do começo de ano do Atlético acaba escondendo o que vem acontecendo de bom e algumas coisas vêm sim acontecendo de maneira positiva e eu falo desses dois garotos essas questões positivas vêm sendo muito focadas na garotada até pelo início de ano do Atlético sempre ser utilizando a base sempre ser utilizando os jovens pela questão do Campeonato Paranaense e o time principal vai entrando aos poucos mas você leva em consideração um garoto que é o destaque absoluto do Campeonato Paranaense que é o caso do Pedrinho são 6 golzinhos vou conferir quantos jogos 6 golzinhos, 6 jogos média de 1 gol por jogo ficou fora de algumas partidas por estar no grupo principal isso poderia ainda mais aumentar essa média que é bem boa e o outro é um cara que está no grupo principal já com as saídas do pessoal lá da frente Marco Rubens, Sirino, a galera Tony Anderson a galera que frequentava a centroavância do Atlético o Guilherme Bisoli que veio de São Paulo vem ganhando espaço vem ganhando moral com Torival que subiu ali no São Paulo e já são 4 gols contando aquele momento preparatório contra Racing contra a Boca contra o Sub-23 do Grêmio então juntando os dois já são 10 gols e como eu falei são dois jogadores muito jovens com muito potencial mas estava discutindo num grupo de WhatsApp também falando ah, mas não chegou ninguém experiente Libertadores precisa ter bagagem Libertadores precisa ter bagagem? Eu acho que Libertadores precisa ter uma certa experiência sim afinal você joga em campos complicados você enfrenta adversários que têm uma certa catimba mas eu acho que isso é até um certo preconceito porque os adversários de fora do país já focam mais seu jogo em questões técnicas em qualidade não só em catimba para destabilizar o futebol brasileiro o futebol brasileiro com os futebóis periféricos da América do Sul diminuiu essa diferença tão grande hoje times do Chile eliminam times brasileiros como aconteceu com um pequeniníssimo Lacalheira eliminando o Fluminense da Copa Sul-Americana o Lyon da Argentina que é outro time menor eliminando o Galo então essa distância que em algum momento pelo menos queriam acreditar que existia hoje não existe mais então a questão da experiência pode ser substituída por algo que eles vêm substituindo que é a qualidade e o Atlético tem dois garotos com muita 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 qualidade pegando o exemplo não do futebol sul-americano mas do futebol europeu do melhor futebol do mundo como muitos gostam de falar a gente viu acontecer nessas últimas semanas oitavas de final de Liga dos Campeões e eu vou trazer alguns exemplos o primeiro Erling Haaland o garoto de 19 anos que faz dupla com outro garoto de 19 anos e Edon Sancho são dois garotos que a gente estava viralizando uma foto dos dois disputando mundial europeu sub-17 sub-20 nos últimos temporadas atrás não tem nem 5 anos eles estavam disputando competições de base pelas suas seleções e hoje fazem uma das duplas mais potentes de ataque do futebol europeu ah mas vamos ter calma com ele vamos ter calma com eles dois vamos votar eles só quando estiverem preparados para aguentar a pressão você poderia estar jogando um ataque do Borussia com o Götze cheio de problemas de saúde cheio de enfim situações que atrapalhariam o desempenho dele e o Pacal Cássir que acabou saindo depois da chegada do Haaland quer outro exemplo? o Bruno Guimarães um jogador de 22 anos que acabou de chegar no futebol brasileiro de experiência nenhuma contra os principais times europeus já é posto num jogo contra uma Juventus uma Juventus Cristiano Ronaldo uma Juventus que tem Pianet Rabiot jogadores experientes no meio campo e o garoto vai lá matando o peito e sai jogando com uma tranquilidade de um dos principais veteranos da história pareceu Pirlo jogando com tanta tranquilidade existem alguns outros exemplos o Alfonso Davies é um garoto que porra chegou a pouco tempo no Bayern e já está detonando jogou muito contra o Chelsea Mason Malt Temer Abraham são dois jogadores também que vão ganhando espaço cada vez mais no time de Frank Lampard então esses principais clubes europeus vem apostando cada vez mais em jovens e o Atlético que tem essa visão moderna o Atlético que tem essa visão enfim que toma a frente dos principais clubes brasileiros na maioria das vezes como é o caso de usar o Sub-23 nos campeonatos estaduais como é o caso da grama sintética apesar de alguns jornalistas não gostarem de dar o devido crédito é o Atlético que começa então o Atlético pode começar a olhar essa tendência bancar essa garotada a torcida precisa entender isso como eu já falei em outro vídeo a diretoria precisa entender isso mas é uma tendência que rola no futebol mundial ah mas se você pegar o Barcelona Barcelona vou pegar o Barcelona é o time mais experiente que dificilmente um jovem entra ali por exemplo o Ansu Fátio jogou um jogo ou outro campeonato espanhol enfim mas se é um time mais diferente com o Busquets com o Vidal com o Messi com o Griezmann os principais jogadores são os medalhões mesmo é um time que carece de alguma coisa nas últimas temporadas o próprio Real Madrid multicampeão recentemente vem de disparou o número de títulos já são 13 vem jogando com o Vinícius Júnior um outro super jovem não estou falando de super de qualidade técnica mas é um garoto muito novo para o nível de exigência que o Real vai enfrentar então a sua prioridade é um cara com experiência ou um cara com qualidade porque se você estiver optando por experiência os seus adversários estão optando por qualidade e estão tomando sua frente não é porque você joga no futebol brasileiro não é porque você ganhou a Sul-Americana e Copa do Brasil há pouco tempo que os times menores e os times por exemplo um Jorge Usterman da vida um Penharol da vida e um Colocolo da vida vão ter pena de você esses times mesmo tem bons garotos bons jovens que a gente vai ver nessa fase de grupos da Libertadores o Colocolo tem o Gabriel Bausa um Juvolante um estilo Bruno Guimarães que já é observado pelo futebol europeu Facundo Pelistre pelo Penharol que é um time que cansa de revelar a gente o Penharol é um grande revelador é uma grande vitrine para o futebol europeu clubes de Portugal clubes de enfim de vários cantos vem contratar jogadores do Penharol então não tem porque o Atlético temer se tem jovens com qualidade por exemplo eu acho que o Atlético tem que tomar cuidado no meio campo na lateral direita porque faltam jogadores que supram as saídas que consigam acabar com as necessidades acabar por exemplo com essa deficiência crônica na lateral direita e não acho que é o Kelvin ruim só acho que precisa ser um jogador mais pronto mas a partir do ponto que você tem o Kelvin bota o Kelvin bicho o garoto deu conta de grandes jogos por exemplo semifinal de Copa do Brasil onde ele foi muito bem alguns jogos no brasileiro também o garoto desempenhou um grandíssimo papel então é falta de confiança né rapaziada olha ao seu redor times da América do Sul times do futebol europeu vem optando pelos jovens ao escolher os principais jogadores os medalhões isso é uma tendência não é algo que vem que o Atlético vai tirar da cabeça dele e vamos ver se vai dar certo vem acontecendo no futebol mundial eu não falo isso para jogadores ah bota qualquer jovem aí bota Breno Lopes e Cielis Carioca não é isso são dois jogadores que vem mostrando bom futebol na temporada vem correspondendo com gols o que é mais importante não adianta também só ser jovem mas ser jovem ter qualidade e ter um potencial de crescimento maior ainda ao longo da temporada o Atlético costuma deslanchar ao longo da temporada e se esses jovens já estiverem no time principal já estiverem sendo utilizados pelo Dorival esse crescimento não vai ser só do coletivo vai ser só vai ser do individual também e vai passar muito por essas peças Guilherme Bisoli Pedrinho Kelvin que eu já falei aqui o próprio Eric que ainda é jovem Bambu enfim o Atlético tem tudo para fazer um time que tenha um potencial de crescimento não só para os próximos anos mas para a temporada também eu falo isso de Cristiano Léo Gomes Danilo Bosa jogadores que ainda estão no time de aspirantes mas invalvelmente vão subir para o time principal beleza rapaziada então confia nesse ataque confia em Pedrinho confia em Bisoli óbvio que reforços eram para ter chegado óbvio que o time poderia estar melhor poderia ter menos preocupações mas já que é isso aí que tem hoje é quinta tem até amanhã para escrever na Libertadores por enquanto isso aqui que tem então vamos confiar em quem demonstra um bom futebol e quem vem demonstrando um bom futebol hoje são dois garotos são dois jovens que juntando os dois às vezes dá idade até de atacante se juntar a idade de Pedrinho e de Bisoli deixa eu ver por exemplo Santiago Silva que é um cara que ainda está fazendo seus golzinhos aí pela América do Sul Santiago Silva tem 39 ou seja somando a idade dos dois da 42 Santiago Silva tem 39 então para você ver como vale mais apostar na molecada eu tenho certeza que os dois vão dar conta do recado como vem mostrando isso os dois são aqueles estagiados inquietos que vem desempenhando muito mais do que aquele coroa que está lá na empresa e está me acomodado acho que a gente pode falar assim beleza rapaziada peço que se inscreva no canal sigam o pessoal da Cicprot até que vocês viam na tarde aqui ao longo de todo o vídeo me dá aquela moral se inscreve lá vai